Robinho é um dos bichos mais queridos pela criançada que vai ao zoológico. Em época de calor, como agora, ele aparece nas reportagens tomando banho de mangueira e se refrescando com os picolés de fruta que os cuidadores dão. Da espécie urso pardo, ele nasceu no zoológico de Goiânia há 17 anos, mas é natural de regiões frias, como o norte do Canadá e Rússia. Se eles estiverem em condições que se aproximam das questões ambientais da área que ele vive naturalmente, ele pode se adaptar, sim, mesmo com o estresse de cativeiro. A mãe do Robinho, Lucie, também viveu em cativeiro até os 42 anos. 30 deles em Goiânia, ela morreu no ano passado. Em 2015, uma foto da piscina deles sem água circulou nas redes sociais. A direção esclareceu na época que a água era trocada diariamente. A decisão da Justiça de Goiás determina agora que Robinho seja transferido imediatamente. A denúncia, que surgiu de um abaixo-assinado online, diz que o animal vive em ambiente desconfortável, insalubre e quente, de dimensões pequenas e que, em frente à cela dele, há uma tampa de metal que faz um barulho infernal toda vez que um visitante se aproxima. Destaca ainda que, por causa do estresse, o urso Robinho apresenta uma grande área de alopécia, que é a ausência de pelos. Seriam condições representativas de maus tratos. Esse é o lugar para onde o Robinho deve ser levado. Um santuário ecológico que abriga outros 320 animais resgatados de tráfico, circo, zoológico. O Rancho dos Gnomos é administrado por uma ONG. Fica na região serrana de Joanópolis, interior de São Paulo, que tem um clima mais ameno que Goiânia. E lá o Robinho deve conviver com outros animais da mesma espécie, como o Durga. Em meio à polêmica da transferência, a prefeitura apresentou um novo recinto feito especialmente para o Robinho. Uma área de 680 metros quadrados, com bastante verde e elementos da natureza. Uma casinha coberta onde ele pode se esconder se não quiser contato com o público. E piscina com quase 10 mil litros d'água. Mas talvez não dê tempo dele desfrutar dessa mordomia. A prefeitura diz que vai recorrer da decisão. E alerta para os riscos da remoção do animal. Imagina o prejuízo para esse animal, da gente ter agora uma sedação, uma viagem longa até o estado de São Paulo. E ao final dessa ação, fala, não, Goiânia cumpriu todos os requisitos, sim, ele deve ficar em Goiânia. Aí nós vamos ter que sedá-lo novamente, trazer de volta para Goiânia. Quer dizer, não está se pensando no bem-estar desse animal.